Então vamos lá, eu sei que a internet está lotada de vídeos sobre isso, mas não, não havíamos postado ainda no canal e eu prometi que faria um vídeo bem detalhado sobre o endgame de Dragon's Dogma 2, talvez o mais completo que existe, então se acomoda bem que o dia chegou, pessoal. Se você está começando a jogar o game hoje em dia, saiba que sim, Dragon's Dogma 2 tem vários finais e um deles é o que nós podemos considerar como final verdadeiro. Para que ele aconteça, você precisa seguir os passos que eu vou mostrar aqui, mas nós não vamos ficar só nisso não, tá? Nesse vídeo eu também quero explicar um pouco sobre o funcionamento do gameplay pós momento em que você triga, né? Starta esse final verdadeiro, podemos assim dizer, o que rola depois, né? São algumas horas do que todos estão chamando de um endgame e você não pode perder tempo porque tudo ali é temporizado, é cronometrado, se der bandeira ali, você vai ficar sem fazer muita coisa, né? Você vai perder muita coisa, então presta atenção nesse vídeo. Eu nem preciso explicar que esse conteúdo de hoje, ele contém spoiler, né? Então, se você preferir deixar para depois, está tudo bem, deixe o seu like e explore o vasto mundo do canal, tá? Tenho certeza que você vai encontrar algum vídeo aqui, temos muita coisa e eu espero que você curta, tá? Se você não se importa com spoiler, né? Ou se está mesmo procurando dicas sobre o endgame e tal, meu, bora comigo. Aos que estão chegando pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Como já falei, repito aqui, espero que você goste do nosso conteúdo, tem bastante coisa, fazemos lives, enquetes, vídeos, todos os dias praticamente. E tê-lo aqui somando e mandando sempre essa energia boa e positiva, com certeza só tende a agregar no nosso conteúdo, no nosso dia a dia, no nosso canal num todo, né? Meu, avalie a possibilidade de se inscrever, vai ser uma honra para mim. Aos veteranos, velhos de casa, meus parceiros diários, muito obrigado pelo carinho, pessoal. Vocês me ajudam a manter esse canal diariamente e eu agradeço demais pelo amor que vocês têm, beleza? Então, bora lá. Antes de tudo, é importante que você saiba como trigar o final verdadeiro, como estartar ele, né? Como fazer do jeito certo e também aproveitar tudo. Quando você chegar no clímax do jogo, né? Como já esperado, você vai se deparar com o dragão que literalmente roubou o seu coração. E você tem a oportunidade de ir embora ou lutar com ele, tá? Escolha lutar com ele. Basta você ir lá e mandar uma espadada nele ali que a cutscene vai começar, tá? Ele vai pedir para você subir nas suas costas para que possa te levar para a arena final. Durante o voo, ele vai falar bastante coisa para você, mas saiba que se você não fizer nada e simplesmente ficar ouvindo, você vai perder a primeira chance de fazer o final verdadeiro. Bom, ao menos era o que eu esperava, né? Que você perderia essa chance, mas não. Você não perde, tá? Só adia um pouquinho, né? Saca só. Na primeira vez, para que você saiba como funciona a última batalha, né? Para você ter o gostinho de finalmente enfrentar esse danado, realmente não faça nada, tá? Fica ouvindo e esperando até que ele te leve para a última arena. E então sim, agora, com força, confronte o dragão. Pô, Kalil, mas aí você está ensinando errado. Calma, cara. Calma, mano. Não seja adiantado. Pera aí. Eu acho legal ensinar assim porque muita gente perde esse confronto, né? Simplesmente para ir direto para o final verdadeiro, sendo que não precisa, cara. Não se prive desse combate, tá? Embora ele seja até mais simples e mais fácil que os seus combates com os dragões menores durante o gameplay todo. Pô, você ficou horas e horas para bater de frente com esse cara. Então, meu, quando chega a hora, você não vai? Não. Errado. Você vai sim, tá? Bom, lute bravamente e derrote o dragão final. O jogo vai apresentar para você alguns créditos, tá? E a impressão que dá é que realmente o game terminou, mas não necessariamente, tá? Quando você tiver o controle do seu personagem outra vez, vai ter acesso a sentar no trono ou explorar, ficar zanzando ali no reino e tal. Não sente no trono e fale com aquele ser misterioso, assombroso ali que te acompanha o jogo todo e ele vai estar sentado bem ali do lado do trono, tá? Vai lá e troca uma ideia com ele. Beleza, terminou a fala? Não sente no trono. Olha para a galera. Ele vai estar lá no meio. Vá e converse com ele mais uma vez. Basicamente, você está negando o seu destino como Sobran, né? Regente, governante, enfim. Você não quer isso. Você quer treta, bicho. Pronto. Cá estamos na costa do dragão outra vez, mano. E agora sim, você já o enfrentou. Já sabe como é o combate e tal. Então, desça até o peito dele, hein? Tá vendo aí? Escolha no inventário a espada Vio que você ganhou e use-a contra si. Essa ação vai trigar o final verdadeiro do jogo. Obviamente, você poderia ter feito isso na primeira vez, mas perderia o combate final? Nem ferrando, né? Então, agora tá do jeito certo. Bom, o jogo vai te apresentar o mundo desamparado, né? Depois que você caiu com o dragão no mar, diversos dragões desceram do céu e devastaram o mundo que a gente conhecia. Inclusive, nós vemos uma cena de Melv sendo completamente varrida do mapa. Mano, coitada dessa cidade, mano. Só se ferra o jogo inteiro. E aqui no final também. Bom, é explicado que este é, então, o mundo que escolhemos, o mundo real. E ele está prestes a acabar. A primeira coisa a comentar com vocês é que, ao abrir o mapa, né? Nesse mundo destruído, você vai notar que ele tá diferente. Toda essa área vermelha é o que já foi consumido, tá? Do mundo do game. Você não tem mais acesso. E sim, ele vai comendo o mapa todo se você não for ligeiro. Como eu falei, esse endgame, ele tem um tempo. E você precisa decidir o que fazer pra não perder os detalhes mais importantes. Note que as cidades mais próximas a serem consumidas é a área de escavação e o jardim dos espíritos. Então, preste bem atenção nesses dois pontos inicialmente e tenha eles como os primeiros a interagir, tá? Eu já vou explicar como é que funciona a mecânica. Pra me ajudar aqui, durante o meu gameplay padrão, né? Antes do endgame, eu já tinha colocado um cristal porto ali pra facilitar, né? Lá na área de escavação e tal. Então, isso já me ajuda a locomoção. Já faça isso nessa localização ou mesmo ali no acampamento da ilha vulcânica que fica do lado, tá? Antes do endgame, agora vendo esse vídeo, sabendo o que você vai fazer, já espalhe aí vários cristal porto. Dessa forma, você economiza tempo. Se precisar de cristal porto, veja o nosso vídeo que nele eu mostro como conseguir seis deles facinho, facinho. Cara, link tá no comentário fixado. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer, assim que o jogo te liberar pra mexer o seu personagem e tal, é seguir a missão Átrios da Primeira Aurora, onde vocês terão que se dirigir até o Templo Abissal. Aquele lugar onde subiu um castelão do mar, lembra? Então, lá você vai se encontrar com o Rotaes, o Louco Sobran, o mesmo que te deu a Espada Vil, aquele leão, tá ligado? Preste muita atenção no caminho, porque você vai se deparar com muitos baús que dropam pedras barca. Elas vão dropar aqui aos montes, até mesmo caídas no chão, largada ali. Pegue todas, pessoal, porque de verdade você vai utilizar várias vezes o teleporte, tá? Chegando no templo, você vai falar com o Rotaes. Ele vai explicar algumas coisas e o resumo da ópera é que as pessoas do mundo ainda podem se salvar se você os trouxer até esse lugar, até o Templo Abissal. De cara, você até vai ver alguns rostos conhecidos ali, que a pedido do Rotaes já se adiantaram e vieram. Nesse momento, a missão de evacuar as cidades que você conheceu vai trigar e é aqui que a coisa toda começa. Basicamente, pessoal, a mecânica aqui é a seguinte. Evacue cada uma das cidades, convencendo os seus líderes a se juntarem no Templo Abissal para serem salvos da destruição, da aniquilação. Inicialmente, você tem no total nove dias do jogo nesse mundo desamparado. Ou seja, você precisa evacuar essas cidades dentro desse tempo. Se você não conseguir, com quatro dias, a área de escavação e o acampamento da ilha vulcânica vão para o saco. Eles serão destruídos. Com cinco dias, as ruínas de Agamem já eram. Se passados sete dias, os Jardins dos Espíritos viram pó. E sim, com nove dias, Vermon, ou melhor, Vermiwurth e Bakbatal deixam de existir também. Existem alguns fatores que vão te ajudar e, por isso, preste atenção nas dicas daqui pra frente pra que esse tempo de nove dias seja estendido e você não só consiga evacuar essa galera, como também tenha tempo o suficiente pra explorar esse mundo, pegando tudo que for necessário. E acredite, você vai querer, porque tem muita coisa única aqui, beleza? Antes que eu me esqueça, pessoal, permita-me mostrar pra vocês os itens exclusivos do Endgame na sua primeira jogatina pra venda. Um dos personagens já conhecidos anteriormente e que estão aqui no Abissal é o Dracophilius, né? Aquele carinha da caverna em Batal que troca itens por cristais Cerserp. Lembra dele? A gente já falou bastante sobre ele aqui no canal. Então, ele tá aqui novamente e agora, fora os itens que já trocava, ele também tem disponíveis armas e trajes exclusivos draconianos, os quais você consegue tendo cristais suficientes, né? Eu tô passando lentamente aqui sobre cada um deles pra que você possa vê-los de buenas e tal e decidir, né? Se vai querer algum, não. Dá pra você pegar vários sets aqui se você farmar direitinho, tá? Vale ressaltar que quando você começar o seu NG+, ele vai ter todos esses mesmos itens pra te disponibilizar lá na caverna de origem dele em Batal, beleza? Inclusive, ele disponibiliza tantas outras novidades que vale a pena você dar uma espiada no vídeo que nós já fizemos exclusivo sobre ele, tá? E eu acho que você vai querer dar uma visitada depois no NG+, tá? Deixo aqui o link no comentário fixado também. Enfim, antes de sair evacuando as cidades, é preciso se reunir com o peão, o seu peão, né? Que acompanhou o tempo todo a jornada, porque logo após a luta com o dragão, né? Ele foi em... ele se separou de você e foi encontrado na praia e levado pro laboratório de ciências em Bak-Batal pelo FASUS, né? Então é importante que você se reúna com ele primeiro. Agora realmente chegou o momento de fazer as evacuações, né? Antes disso eu vou passar pra vocês a ordem que seria mais interessante. Lembre-se que o mundo, ele tá sendo comido pelas beiradas e ao olhar o mapa você vai ter uma noção de quais cidades estarão indo pro saco primeiro, né? Saiba que pra evacuar cada uma dessas cidades, você precisa convencer o pessoal, fazer uma ou mais tarefas pra que realmente eles acreditem e saiam, tá? A minha sugestão de ordem correta é a seguinte. Primeiro, e se possível, evacue a área de escavação, porque ela é uma das primeiras, né, a ser destruída se você não for ligeiro, né? Se você já tiver posto ali um cristal porto, como eu orientei e tal, é só teleportar. Chegando lá, você vai encontrar o local sendo detonado por um golem. Ajude um guarda que tá ali lutando com ele a derrotá-lo e esse guarda com o qual o golem tava lutando, ele vai depois, né, agradecer você pela ajuda e tal. Ele vai te guiar até a prisão onde os peões ficam. Aliás, é o lugar onde nós começamos também, né, o game. E lá ele nos explica que embora ele queira sair do lugar, os peões não obedecem, eles não saem de jeito nenhum. No momento, então, ele nos dá uma chave e pede que a gente procure o homem responsável por esses peões. Vocês vão se lembrar dele lá no início do game, aquele barbu do xarope, tá ligado? É ele que você tem que procurar. Com a chave em mãos, você explora ali rapidinho o vilarejo, tem umas quatro, cinco casas só, abrindo todas as portas até encontrar o corpo já sem vida do cara, ao lado ali do seu cajado também, que outrora era usado pra manipular esses peões. Agora é simples, pegue o cajado e leve até o guarda. Ao término do diálogo, é entregue, né, pra ele o cajado e agora com esse poder em mãos, ele vai conseguir guiar os peões pra fora do lugar antes que tudo seja destruído. Com isso, você consegue evacuar as ruínas de Agamem, ou a área de escavação, como preferir, né? Um detalhe que eu esqueci de comentar é que a cada evacuação, você ganha uma boa grana e cristais ser cérebros, entendeu mesmo? Vai guardando tudo aí. Na sequência, já vá pro lado, no acampamento da ilha vulcânica, pra evacuar ali também. Chegando lá, um guarda vai falar com você, entender a ideia de evacuação, mas antes vai pedir que você fale com um casal, né, que mora aos arredores e convencê-los a partir também. Esse casal, talvez você já os tenha conhecido, é o anão casado com uma elfa, né? Eles te dão acesso, inclusive, à vocação do arqueiro místico, caso você já tenha visto aí o nosso vídeo sobre o assunto. Chegando lá na casa dos dois, eles vão te reconhecer e confiar em você. Vão te seguir de volta até o vilarejo e de boa, tá? Se você não tiver feito essa missão deles antes, né, vai precisar carregar o anão, porque ele tem problema nas costas. Se você já o ajudou na missão em que consegue a vocação, ele não precisa mais ser carregado e vai te seguir rapidinho, caminhando e correndo normalmente. Ao chegar no vilarejo, caso não tenha feito, né, a missão da vocação, ela vai te dar ali, tá, acesso ao arqueiro mágico, tá bom? Nesse momento, o mesmo guarda que falou com você antes vai pedir que convença outro colega a se juntar à caravana. Você também provavelmente já o conheceu, pois é o NPC que nos entrega a vocação mestre de guerra, né? Chefe de guerra, se eu não estiver enganado. Tente convencê-lo a evacuar também. Bem, provavelmente você vai falhar, mas isso não importa. Ele aceitando ou não, você vai finalizar a missão. Se não o encontrou antes desse momento, ao falar com ele agora, você também ganha a vocação, tá? Feito isso, você vai finalizar a missão aqui também. Antes de teleportar pra outra região distante, exatamente aqui, nesse ponto do mapa, do lado, mano, saindo ali do posto em que você acabou de evacuar, você vai ter acesso ao monumento do gigante Talos desativado. Siga pela esquerda, subindo ali os barranquinhos ali, até se encontrar com o Fazios e o Ambrosios, que vão estar admirando o gigante e procurando um meio de ativá-lo outra vez. Ao falar com eles e se aproximar do gigante, uma cutscene vai iniciar. Aliás, uma bem da hora, por sinal. Basicamente, o seu peão vai incorporar o gigante, ativá-lo novamente e lutar contra duas criaturas, que são responsáveis também pela destruição do mundo. Você não precisa fazer nada. Não faça nada. Só aprecie a cutscene do Talos arrebentando um dragão e um minhocão doido ali sozinho, tá? Fazendo isso, você desbloqueia um troféu de nome Eu-Talos. E sim, ele é perdível, óbvio, se você não desencadear essa cutscene. Se você não fizer isso aqui, só numa segunda run, fazendo outra vez o final verdadeiro. Então, fica a dica. Vale ressaltar que, segundo comentários diversos de jogadores, tanto aqui como na gringa, essa interação é importante porque ela agrega tempo no seu endgame, uma vez que cada monstro desses, né, cada fenda, enfim, que desce do céu em redemoinhos e tal, eles são responsáveis pela destruição do cenário. Então, fica a dica. Vai lá, detona, faz essa cutscene. Ao término, seu peão volta pra você, existe ali uma pequena interação com o FaZeus e já era, mano, você tá livre pra continuar. O próximo lugar que tá próximo da destruição é o Jardim dos Espíritos, o Lar dos Elfos, e esse não é o único motivo, né, de fazermos ele primeiro. Caso você já tenha seguido a linha das missões que existem ali durante o seu gameplay, caso você já tenha ajudado eles com o lance de renovar, adubar a árvore que tá morrendo ali e tal, você até pode evacuar outra cidade antes, mas no meu caso, a primeira vez que eu joguei, eu não tinha feito essas missões. Logo, eu evacuava a Batal primeiro, antes dos Elfos, e quando chegava nos Elfos, nada acontecia, porque a missão ficava pendente, né, essa missão que os Elfos me dariam, dependia de ter pessoas vivas ali em Batal, pra concluir. Principalmente o Anão Ferreiro, e quem já fez, né, tá ligado no que eu tô falando. Então, pra que não tenha erros e dúvidas, antes de você libertar Batal, né, depois da Ilhas Vulcânicas, venha pro Jardim dos Espíritos. É o melhor, tá? Dessa forma, você não só vai tá evacuando uma cidade que está próxima de ser destruída, como também não bloqueia as quests élficas, caso não tenha feito elas no seu gameplay original antes do endgame. Se possível, pra essa missão, galera, contrate um peão que tenha a especialização tradutor da floresta, pra entender tudo que os Elfos falam, né? E isso é importante, e claro, só faça isso caso o seu próprio peão não tenha essa especialização, obviamente. Se não fez todas as quests dos Elfos, fale com a filha do líder, a Doirian, eu acho que é assim o nome dela, e ela vai te explicar sobre a árvore que representa todo aquele local e a sua atual situação. Basicamente, essa árvore tá morrendo, existe um adubo especial e que pode ajudar. Esse adubo se chama Gwynfetcha, né, na língua dos Elfos e tal, mas na língua dos humanos é o item cinza de escamas. O seu peão tradutor vai comentar que esse tipo de coisa é conhecida por anões em Batal, e é nesse momento que você precisa ir até o anão que reside ali pra saber mais sobre esse assunto. Se você tivesse evacuado o Batal antes de fazer essa quest, tá vendo? Já era, né? Você não conseguiria evacuar o Jardim dos Espíritos. Enfim, chegando lá no anão, no Brock, né, vai falar com a sua ajudante, e ela explica que embora tenha muito desse item com ela, por estarmos a pedido de um elfo, isso mudaria tudo, porque os anões odeiam os Elfos no mundo do jogo. Todavia, eles adoram um prato élfico, e se a gente trouxer esse prato, certamente o Brock nos daria algumas cinzas de escamas. Volte pro Jardim, explique pra Dorian, e ela vai te pedir um peixe podre e uma maçã também podre pra fazer esse prato aí, porque são os ingredientes específicos dele. Se não tiver, dá uma olhada ali nos seus peões, ou mesmo no depósito, vai que você guardou lá sem querer, né? Comigo aconteceu isso. Basicamente aqui, pessoal, não há necessidade de detalhar muito, porque o jogo vai te orientando nessa trama de vai e volta, entre Bak Batal e o Jardim dos Espíritos. Você vai pedir o prato pra Elfa, vai levar pro Brock, vai pegar o item, e por fim, fazer o tal adubo lá. Agora, ao falar com ela de novo, numa próxima visita ao Jardim, ela vai pedir que junto dela, tente convencer o seu pai sobre a partida, sobre a evacuação. Ela vai enfatizar a importância da saída pro pai, mas o velho é brabo, mano, é zica, e só vai sair se provarmos que essa árvore que eles tanto prezam, pode florescer em um lugar diferente, o lugar onde nós vamos levá-los ao término. Logo, pessoal, ele nos dá uma muda da árvore, e então nós teremos que plantá-la lá no Templo Abissal. Depois de vermos ela florescer, voltamos aos elfos e avisamos. Cara, é a missão mais vai e volta que tem, tá ligado? Com isso, nós conseguimos evacuar o lugar com sucesso. Sem dúvida, de todas as evacuações, essa, como eu falei, é a mais demorada, caso você não tenha ainda feito essa missão do adubo pendente. Caso você já tenha feito, é só falar com a elfa e as coisas se desencadeiam mais rapidamente. Por fim, tá liberado, já era. Aproveitando que estamos aqui no jardim, note que no mapa do game nós temos agora três pontos vermelhos. Esse ponto são as fendas que precisam ser fechadas, e aqui tá um pulo do gato, tá? A cada fenda fechada, você ganha mais tempo pra poder explorar o lugar, já que elas são as ferramentas ativas, né? As responsáveis nesse lance de destruição do mundo. Cada vez que você fecha uma, o lugar onde ela está não é mais destruído, né? São lugares onde sai lá dragões, minhocões esquisitos enormes, consumindo tudo e tal. Então é bom você fechar tudo, tá? Já que estamos aqui no jardim e tem uma fenda dessa, vá lá e já feche, né? Você só precisa interagir com aquela fenda e derrotar o minhocão possuído que vai aparecer. De preferência, use nem que seja um arqueiro, né? Pra ajudar como peão, porque a ideia aqui é detonar os pontos fracos do inimigo e você sozinho, a curta distância, talvez não consiga fazer isso de maneira rápida. Já os arqueiros, de longe, mandando várias flechas seguidas, conseguem, né? Bom, ao derrotá-lo, você também ganha alguns cristais Cercep pra usar no Dracophilus depois. Vai acumulando aí e olha que legal, o peão diz que o lugar escapou da destruição. Então, olha, boa notícia, né? Beleza, no meu caso, eu resolvi evacuar em seguida Bak Batal e ali é bem simples a tarefa que eles vão te pedir. Basicamente, a Menela, a NPC que você conheceu quando chegou na região pela primeira vez, ela vai pedir que você ajude a resolver algumas tretas na cidade, literalmente mesmo, tá? Todas elas se resumem a dois NPCs discutindo ou até saindo na porrada mesmo e você vai ter que intervir. Sinceramente, eu já resolvi tudo pacificamente e até falhei em resolver, mas a real é que a sua intervenção faz com que a briga, né? Ao menos naquele momento, termine e o pessoal foque no que realmente importa, ou seja, a evacuação da cidade. Depois que você resolver ou intervir, né, nas três discussões, basta avisar a Menela e ela vai pedir pra você também avisar a mentora da cidade, né, aquela que fica rezando ali e tal. Avisou elas, já era, pronto, a evacuação vai começar, mais cristais pro bolso, dinheiro também e já era. Aqui em Bak Batal também temos uma fenda e aproveite que já está aqui pra resolvê-la também. Diferente das demais, essa é bem de boa, tá? E não apresenta um boss, não. Dessa vez, você vai ter que ajudar o Phasus a conseguir o vaso ali do dragão que cai da fenda quando você interage com ela. Você só precisa segui-lo e no final decidir se arrebenta o artefato ou não, tá? Sinceramente, eu optei por destruir, tá? Mas cada um faz o que quiser aqui. Eu detonei porque era minha cabeça, né, se não detonasse não ganharia os cristais, mas me responde aí, se você deixou ele intacto, os cristais droparam? Claro, dúvida sincera mesmo, tá? Pode acontecer do Phasus morrer aqui, né? E aí você decide se salva ele, se gasta um dos seus cristais com ele pra ressuscitar ou não, enfim. Galera, até esse ponto, por ter um personagem forte, né, eu sequer dormi aqui nesse mundo. Eu não descansei, nem nada, mas isso sou eu. No seu gameplay, esteja ciente de que se você morrer aqui, não importa se no início ou no final, você vai voltar lá do comecinho quando você chegou no mundo pela primeira vez, esse mundo destruído, né? A menos, obviamente, que você tenha descansado em alguma pousada. Eu não repousei ainda, porque como eu falei, meu personagem, ele tá bem forte, eu tenho confiança nele e eu consigo tancar qualquer adversidade aqui, seja a boss ou inimigo do mundo. Mas se você acha que precisa, descanse quantas vezes você precisar. mas lembre-se que a cada descanso você perde um dia de exploração no mundo. Não se esqueça que o tempo aqui é limitado antes de você detonar as fendas. Então, vendo esse vídeo, já sabendo como funciona, se você achar melhor esperar um pouco pra fazer esse final, de boa, use e abuse do jogo pra chegar em um nível confortável e então sim, venha pro final verdadeiro. Combinado? Nós temos um vídeo no canal explicando qual o momento que o jogo triga o final pra você evitar a missão em questão e continuar assim upando no game e tal, tranquilamente. Beleza? Bom, continuando. Só nos resta agora evacuar a cidade de Vernuwirth e ali também é mamão com açúcar. Chegando na cidade, vá até a taverna e fale com o Brent, o nosso amigo desde o início do game. Ele entende a necessidade da evacuação, mas pede que a gente fale com o Sven, o príncipe regente que agora comanda a cidade. Indo até ele, o menino vai aceitar de boa partir, mas o único empecilho é a sua mãe, que até o momento tá trancada no quarto e não quer saber de sair da cidade. Mano, o lance aqui é de boa. Vá até o quarto dela, pegue a caixa ornamentada que outrora ajudamos o Sven a conseguir, pegue a mulher no colo e leve ela até o quarto do menino. Lá eles vão conversar, você vai dar, né, pra ele ali a caixa ornamentada e beleza, eles decidem partir, mas pra isso precisam de carroças e obviamente é você quem precisa providenciar. Vá ali pra cidade, bem próximo aonde nós tínhamos a carroça pra ir pro posto do retiro, tá ligado? Vai ter um ricão ali dizendo que vai pegar as carroças pra se safar sozinho. Você só precisa empunhar sua arma de frente com ele que ele vai sair fora com medo. Feito isso, volte pro príncipe e avise que conseguiu as carroças pra evacuação. finalizamos. Todas as cidades foram evacuadas e ganhamos inclusive o troféu O Guardião por termos conseguido liberar, né, libertar, evacuar, enfim, geral. Aqui mesmo, na região, ao lado da cidade, nós temos a última fenda com o boss, a terceira, né, pra derrotarmos e fecharmos de uma vez. Dessa vez, o boss é tipo um grifo, né, com texturas diferentes, ali uma skin diferente e o procedimento é o mesmo do minhocão doido lá dos elfos, tá? Basta você focar nos pontos fracos dele e já era, mano, dá pra vencer de boa, é bem tranquilo. Seguinte, pessoal, nessa hora, nós ganhamos o troféu de nome O Herói, que significa termos fechado todas as fendas e, teoricamente, o mundo não será mais destruído, porque tudo que fazia dele um perigo eminente, nós demos um jeito. Até um peão comenta que, por hora, a região vai estar segura. Automaticamente, aparece uma cutscene de uma última fenda surgindo lá no Templo Abissal. E, pessoal, se interagirmos com essa quarta e última fenda, o jogo termina. Ela é a responsável por trigar o final do jogo. Sendo assim, eu comecei, então, o meu teste de exploração pelo mundo, desancorado, e o resultado foi o seguinte, galera. Eu fiquei, literalmente, duas, duas horas e meia, três horas aí da vida real, tá? Explorando e fuçando tudo nesse mundo. Cara, eu encontrei trajes, armas, uma porrada de pedra barca, inimigos modificados, e não. O tempo não acabou. O mundo não foi destruído, tá? Só acabou quando eu fui interagir lá com a última fenda por não aguentar mais ficar caçando coisas no mapa. Então, pra mim, sim, desmistificamos. O mundo, o tempo, literalmente, para se você não interagir com a última fenda, faça tudo o que eu fiz, não interaja com essa quarta fenda e explore ao máximo. Como eu preciso usar esse mesmo save no NG+, pra continuar com as nossas lives, eu não tive como ficar um dia inteiro explorando, né? Digo, um dia inteiro de verdade, né? Pra saber até onde isso vai. Mas caso você queira testar, fique à vontade e comente aqui. O que eu posso garantir pra vocês é que eu fiquei aí bem mais que duas horas, três horas aí explorando tudo e o jogo não terminou. O mundo não foi destruído. Então, pra mim, sim, na minha opinião, o mundo parou de contar o tempo, né? E é de boa você explorar o quanto você quiser. Eu tô quase terminando um vídeo com praticamente tudo o que existe de importante nesse mundo devastado e são itens que realmente você vai querer porque só podem ser encontrados aqui. Ao menos, né? Eu não os vi em nenhum lugar fora do endgame. A ideia inicial era colocar essas dicas já nesse vídeo, né? Pra deixar tudo completo, mas, mano, ficaria um vídeo de uma hora e meia talvez, né? Então, assim, não faz sentido pra mim, né? Eu separei, mas fique tranquilo que entre hoje e amanhã esse vídeo dropa no canal. Se por acaso você estiver vendo esse vídeo com no mínimo dois dias após a sua postagem, já olha no comentário fixado ou no cardzinho final que eu vou deixar ele bem fácil de achar pra você ir lá e já pegar tudo o que você precisa nesse mundo, tá? Sobre os trajes de Cercerp, eu não comprei todos porque embora tenha farmado pra danar matando os dragões e tudo e tal, eu não consegui reunir itens o bastante pra limpar a loja, mas repito, isso não é preocupação porque no NG+, todos esses itens vão estar no mesmo NPC e já fizemos vídeo sobre isso, tá? Então, aqui não é exclusivo deles, tá? Eles estão no endgame como também no NG+. sobre os cristais porto, né, que você tiver colocado no mundo, não precisa recolher porque no NG+, todos eles voltam pra você, era uma dúvida recorrente aqui no canal, então, tá desmistificado também. Termino agradecendo você que ficou até agora aqui comigo, né, vendo todos esses passos e você também que já sabia de tudo e ainda assim ficou pra dar aquela moral, vocês são zica, mano. Obrigado a todos no grupo do Discord que muitas coisas nós debatemos lá e eu acabei trazendo, né, em formato de vídeo aqui no canal, inclusive várias dicas desse vídeo veio de lá também pra gente buscar, entender e trazer a resposta pra geral, então eu agradeço demais cada um de vocês, não vou citar nome a nome porque são várias pessoas, né, mas é a galera do Discord, se você não participa do Discord também, tá o link no comentário fixado, você vai ser muito bem-vindo. Pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui, obrigado por tudo, um beijo no seu coração, até a próxima, se Deus quiser, valeu! Tchau,